E aí galera, beleza? Aqui que tá falando o João, tudo bem com vocês, e é claro, sejam bem-vindos de volta à minha série do Shadow of the Colossus Remake aqui pra jogar no modo noite, e eu comecei aqui no menu inicial, só pra vocês verem que até o menu, cara, ele muda em relação ao seu filtro, né, o que é uma coisa muito interessante. E eu salvei aqui, o último episódio aí a gente matou o Gaius e o Faedra, chegou a vez do avião, tô bastante animado, como eu disse, vamos ver se vai dar um efeito bacana voar em cima do avião de noite aqui no game. Tá, é pra cá agora que eu tenho que ir. Como eu tava falando também, cara, pode não parecer, mas esse mundo invertido, ele mexe um pouquinho com você, sabe? Você fica um pouco desnoiteado, porque realmente as coisas invertem de lado, e a primeira vez que a gente tem algo parecido com isso aqui no Shadow, né? Você tá acostumado com o mapa de um jeito, e do nada ele muda de forma. Pera aí, é pra cá, não é? Acho que é pra cá. É, é pra cá. O Barba também, que eu vou lutar nesse vídeo, eu tô com um pouquinho de recém em relação a ele, porque eu não sei como é que vai estar a iluminação lá dentro da arena do Barba, sabe? Pode estar um breu total e eu não consigo enxergar nada, cara. Mas eu vou tentar enfrentar ele mesmo assim, mas primeiro aqui a gente tem o avião pra enfrentar. Ali atrás, se eu não me engano, naquele monte de pedra, tem uma relíquia, eu acho. E uma coisa interessante também é que até o mapa, aqui ele muda de lado, né? Vocês estão vendo que a contagem das relíquias tá do lado direito ali agora. Aqui na arena do avião também tem relíquias, e tem uns lugares muito assim, cara. É sacanagem os lugares onde tem umas relíquias. Caraca, tá escuro isso aqui, hein, mano? Tem uma relíquia ali em cima, e você só pode chegar ali durante a luta contra o avião, cara. Você tem que tá enfrentando ele, e quando ele passar ali perto, é o momento que você tem que pular e cair ali em cima. Cara, isso aqui tá muito escuro, mano. Você é louco? Olha isso, não dá pra enxergar nada debaixo da... Da água, e eu acabei de lembrar do Hydrus, mano. Das duas, uma. Ou a luta contra o Hydrus vai ser inacreditavelmente foda, porque vai ter esse brão total mesmo debaixo da água. E eu só vou poder me guiar pela iluminação do próprio Colosso, ou vai ser péssimo, cara. Mas como eu disse primeiro, a gente tem um avião aqui. Eu também queria pedir desculpas, porque nos dois primeiros episódios, eu já arrumei isso, como vocês podem estar vendo, ouvindo, melhor dizendo, que durante a gravação da gameplay, eu tava usando um fone de ouvido. Fone de ouvido normal, P2, conectado aqui no controle do Play 4. Esse fone tinha microfone. Eu tava gravando a gameplay, e o meu áudio desse microfone P2 se juntou com a... com a gravação em vídeo da gameplay. Ficou péssimo. Eu até tentei arrumar um pouquinho, mas ficou muito ruim. E o que eu fiz foi remover a minha voz no Sony Vegas. Removeu realmente por completo a minha voz, só que, por consequência... consequentemente, o áudio do jogo ficou bem esquisito, assim. Ficou muito esquisito. E por isso que... que nos dois primeiros episódios, eu deixei uma música de fundo cobrindo o áudio do jogo, né? Só pra não ficar um silêncio com a minha voz. E realmente, eu tive que tirar o áudio do jogo, porque tava bem ruim, cara. Só que a partir de agora, tá tudo normal. Eu não tô usando mais esse fone. Então, tá tudo beleza. E aí, avião? Caraca, mano. Olha que foda que tá esse lugar, cara. Será que eu consigo lançar um arpão daqui, cara? Será que chega nele? Ai, caraca, chegou. Eu nem achei que ia chegar. Tá, vamos pras asas primeiro, aproveitar que eu já tô aqui mesmo. Ele fica dando volta aqui na lena dele, e quando ele passa ali perto, você tem que pular e você precisa ter um paraquedas. Eu acho que é impossível pegar aquela relíquia sem um paraquedas. A não ser que você dê muita sorte e... e... e caia ali em cima perfeitamente, sem... sem nenhum tipo de planagem. O que eu acho que não dá pra fazer. E tem outra... tem uma ou mais uma... tem uma ou duas relíquias aqui a mais na arena dele dentro... Ai, caraca. dentro dessas casinhas, dessas estruturas que tem ali na água. E a relíquia mais absurda, cara, com certeza é a que tá na... no... na praia de Ico. Cara, tem uma relíquia debaixo d'água. Eu acho que eu cheguei a comentar isso daqui já. Eu não faço a menor ideia quem foi o primeiro a achar aquilo. Deve ter sido o Brian lá do canal do PS4 Trophies. ou foi algum inscrito dele, eu não sei. Porque... ele já tava... ele foi a primeira pessoa a pegar a espada do Dormen, é claro. E também... consequentemente, ele foi a primeira pessoa a pegar todas as relíquias, né? E esse negócio das relíquias, cara, eu achei... fantástico aqui no remake. pelo envolvimento da comunidade em se ajudar a achar todas essas relíquias, tá ligado? Eu achei muito foda. Foi questão de... foi questão ali de três ou quatro dias que todo mundo tava assistindo a live dele. Ah, não. Peraí. Uh, quase que não é. Tava todo mundo assistindo a live do Brian lá, inclusive eu. E... um monte de gente dando dica e tal tava muito legal, cara. Por outro lado, o que eu vou falar aqui pode ser... sei lá, algumas pessoas não podem não gostar do que eu vou falar, mas essa parada das cabras, mano, eu não gosto desse mistério, entre aspas, sabe? Eu acho as cabras um... um... uma coisa tão deslocada no jogo, na história e no universo de Shadow que eu acho que não tem nada a ver com o jogo. O próprio desenho em si, sabe? E elas tão nessa posição meio esquisita e já teve gente tentando formar coisa com constelação e tal. Cara, pra mim não cola. Por isso que eu nem fiz vídeo ainda sobre as cabras, oficialmente sobre as cabras, um vídeo só deles. Porque, como eu disse, pra mim não tem nada a ver, cara. E antes de que eu mate o aviano, porque eu já consegui praticamente matar ele, cara, uma coisa maneira desse modo noite é essa iluminação que sai do ponto fraco dos colossus fica bem mais destacado, né, mano? Muito foda. É, infelizmente o avião é fácil, né, cara? Não tem como. Foi mal, avião. Chegou a tua hora. E aparentemente também, ainda falando sobre as cabras, tem duas linhas de pensamento no momento, até onde eu vi, sobre o motivo do porquê que elas estão no jogo. A primeira coisa é que acharam uma espécie de... Na verdade, no flicker, nossa, o flicker do Nomad tinha uma foto falando dos colossus excluídos e tal, tipo um resumo deles, e na marca d'água dessa imagem tem uma cabra. Era tipo um mapa também e tal, e todo mundo tava achando, nossa, a Bluepoint homenageou, é mais uma homenagem pro Nomad que colocaram essa cabra dele no jogo. Só que o Nomad, ele falou que aquele mapa não é dele. Na verdade, eu não lembro o nome da pessoa, a cara, mas o mapa não era dele. E esse mapa que tá no flicker dele vai até a letra H, os quadrantes, igual esse mapa novo do Remake. Então, pode ter sido também uma homenagem à pessoa dona desse mapa que inspirou a Bluepoint a fazer esse mapa diferente aqui no Remake. Pode ter sido isso. E também, aparentemente, pode ter sido uma simples assinatura de um dos desenvolvedores da Bluepoint. Porque, eu não lembro agora se foi o Nomad ou se foi outra pessoa que falou que aparentemente também tem uma cabra desenhada nos outros jogos da Bluepoint. Em especial, o Uncharted. Até agora, eu não vi nenhum print de algum outro remaster da Bluepoint onde também tem uma cabra desenhada na parede. Então, que comecem as buscas aí pra confirmar isso. mas eu acho que dentro desse universo do Shadow eu sempre achei essa cabra muito deslocada, cara. Pra mim, não tem nada a ver. E nessa mesma linha das cabras, cara, tem um monte de gente achando texturas bugadas em paredes. E meu Deus, o que será isso? tipo, cara. E tinha muita gente me pedindo pra fazer vídeo sobre isso e assim, esse não é meu tipo de conteúdo, simplesmente. Eu nunca fiz isso aqui no canal. Na verdade, falar de teorias de Shadow nunca foi o meu forte, se vocês verem bem. Eu sempre me... Eu sempre levei muito mais por esse lado da lore mesmo, de contar um pouco mais sobre esse universo e tal. É claro que eu coloco uma teoria ou outra ali, mas... Eu acho que eu nunca fiz um vídeo 100% só de teoria, sabe? Eu sempre me baseio em alguma coisa real no jogo, então por isso que eu não gosto de ficar fazendo vídeo 100% de teoria. Uau, cara, tá muito lindo esse lugar. Eu achei que ia ser um estorvo passear por aqui, porque ia estar muito escuro, mas não, cara, tá lindíssimo isso aqui. E é muito incrível como uma simples mudança de filtro consegue virar esse jogo de ponta cabeça, né? em questão de mudança e atmosfera. E tem vários outros filtros também pra testar. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui na parte da floresta vai ser interessante ver. Esse modo recordação é o mesmo filtro, se não me engano, que aparece no modo reminiscência. Esse desbotado aqui é o mais parecido, eu acho, com as cores originais do Shadow. forte, vibrante, gelado, radiante, esmeralda. Esse esmeralda também lembra um pouco. Brilhante, mono, a mono, complementar, florestal, frio, quente, vívido. Nossa, o jogo fica lindo nesse vívido, hein? E nenhum. É, mas eu acho que o único que vale a pena fazer uma série sobre é esse noite, né? Os outros ali são bem maneiros, mas... Esse de noite aqui com certeza se destaca. A luta que eu tô mais com medo mesmo de não dar muito certo no momento é contra o Hydros, mano. Não de não dar certo, mas ser muito complicado por exceção, é... Porque debaixo d'água vai tá um breu, cara, que eu não vou conseguir enxergar nada. Esse é o meu medo mesmo. O Pelagia também, mas eu acho que o Pelagia vai ser mais tranquilo, porque eu não... Necessariamente eu não preciso nadar debaixo d'água, né? Essa é... Eu já falei isso, eu acho, na área do meu episódio da série normal contra o Barba, mas a sarina do Barba sempre me intrigou. Meu Deus, olha a escuridão que tá aqui, cara. Eu espero que eu consiga enxergar alguma coisa durante a luta, viu? Eu não consigo enxergar nada, Calma aí. É, cara, foi mal. Nesse comecinho aqui eu vou ter que trocar de filtro, cara. Eu não consigo enxergar nada. Aí, beleza, tá bom. Ah, vai dar pra enxergar, assim. É só aqui em cima mesmo que tá essa escuridão total. Uau, olha isso, mano. Inclusive, né, eu acho que vocês já repararam, eu tô deixando agora os vídeos em 1080p. Por uma questão de necessidade mesmo, porque... nossa, cadê o chão? Já tá muito complicado enxergar pra mim, imagina pra vocês em 720, tá ligado? Então, eu coloquei 1080 pra facilitar um pouco. Uau, não tô enxergando nada. Cadê o Barba? Agora, um desafio mesmo seria jogar o modo noite tipo, completo, cara, não dá pra enxergar nada, com o filtro no último, ainda por ser Mowander com a capa de invisibilidade. Ah, eu quero ver alguém zerar esse jogo com essas condições. Nossa, eu tomei uma porrada do Barba, está de sacanagem, hein? Caraca, onde eu pulo? É aqui, é aqui. Uh! Caramba, eu não sei onde eu tô. Eu acho que eu tô no chão, cara. Ok, aqui pelo menos já tá... dá pra enxergar um pouco. eu acho que o único colosso mesmo que apresenta um pouco de problema em relação à escuridão vai ser o Witherous. Porque o Kuromori também, mas eu acho que a arena ali vai ter iluminado bastante pra mim. olha que legal, cara. Eu já falei isso, mas o olho do Witherous é muito foda, cara. Fala aí, Barba. O Barba, ele tem um ponto fraco na mão também aqui. Nessa mão aqui. Mas é no... É em cima da mão. Não é no... igual é o... igual é o... o Argus. Então vamos chegar na mão dele aqui já. Ai, filha da mãe. Deixa eu fazer outra coisa também e desativar o paraquedas porque ele atrapalha bastante. Aqui em cima de mim também no segundo andar tem uma relíquia. Pra chegar nela você não precisa tá enfrentando o Barba. Você consegue ir bugando o seu caminho naquela parede ali. Ô, louco, o Barba tá de sacanagem, né? Eu podia tacar uns arpão nele, né? Na mão dele. Vamos lá, Barba. Na verdade eu dei mole, cara. Era pra mim ter saído antes. Nessa animação dele já dá pra ir. Aí, beleza. Vou dar pra espada agora. Ai, caramba. Adivinha. Modo espelho. É claro que tá na outra mão. Caramba. Aí, ó. Pra quem tava falando que o modo espelho não muda nada. Aí, ó. Olha a dificuldade. Isso. Tá nessa mão. Mas geralmente tá do outro lado, né? Já deu? Acho que já. Eu não tenho certeza, mas acho que não dá pra mim... Dá pra eu ir pra cima? Dá pra mim subir nele por aqui, cara? Eu não tenho certeza. É, de qualquer jeito eu acabei caindo. Então, vamos lá, Barba. De novo, hein? Eu já falei isso mil vezes também na minha série, mas... O pelo dos colossos... Meu amigo. Fala sério, né? Fala... Olha que legal também, cara. Tipo... Tá vendo os desenhos ali na... Na máscara do Colosso? Muito legal. E esse ponto fraco do Barba é uma coisa interessante também. Aqui vocês podem ver que tá exatamente no meio da cabeça dele. No original, se eu não me engano, tá um pouquinho pra direita ou um pouco pra esquerda. Eu não lembro agora o local exato. Mas... Uma espécie de... Pseudo explicação, uma teoria por causa disso. E por que que é desse jeito? É que... O Barba, cara, ele sempre pareceu ser um Colosso muito mais senciente, tá ligado? Mais inteligente do que os outros. E justamente... Ai, caraca. E justamente essa parte do cérebro que ficava o ponto fraco dele era onde ficava a parte do raciocínio da lógica, alguma coisa assim, cara. É uma parada muito viajada e que eu não tenho certeza se foi intencional ou não, mas... Era o que a gente discutia, né? Puts, caraca. Seria uma boa se o Barba andasse um pouco... e isso garoto Então beleza, então daí O Barba tá morto também Eu acho que essa gameplay Contra a luta dele aqui no modo noite Foi até de boa né, eu tava com um pouco de medo Que eu não ia conseguir enxergar nada Aqui dentro, mas pensando bem Realmente tem uns Tem alguns locais pra entrar a luz aqui dentro Porque eu tô com mais medo Mesmo agora, eu acho que vai ser o Idris Mas enfim galera, basicamente isso Muito obrigado por ter assistido Mais esse episódio, e eu volto Com o próximo, tá certo? Até mais